Pois é, começa de fato agora o jogo político no país. Dilma Rousseff foi homologada no fim de semana como candidata do PT à presidência da República. José Serra também já foi homologada em Salvador, candidata a presidente da República. Marina Silva também. Enfim, os principais candidatos já podem agora, a partir deste momento, serem candidatos e começar a trabalhar para formar as alianças políticas e, claro, buscar a vitória. Aqui no Ceará, no entanto, o jogo ainda está sendo aquele jogo de empurra da parte do governador Cid Gomes. Enquanto o PSTB, tentando forçar a barra, faz uma falta aqui, outra ali, anunciando que quer ter candidato próprio. O PR de Lúcio Alcântara ameaça ir pelas laterais e também ter um candidato ao governo. Até o final deste mês, muitas emoções. E no fim deste mês, as convenções finalmente vão definir o quadro cenário político no Ceará. O jogo eleitoral, pelo visto, promete. E a gente, como eleitor, espera que seja um jogo de alto nível. E nada de entradas por trás, nem jogo de canela. Aliás, eu ia esquecendo. Enquanto o jogo político não se consome, não se consome, melhor dizendo, a gente fica por aqui, torcendo pelo jogo da Copa do Mundo. O jogo do futebol. E o Brasil, nesta terça-feira, vai entrar em campo. E a gente espera que o Brasil ganhe da Coreia do Norte. E ganhe fácil. Porque nós, afinal de contas, estamos na política. Mas somos também torcedores. hãm. Hãm. Tchau, tchau.